Olá, olha onde nós estamos, vamos fazer comprinhas na Pé, e a gente vai fazer um vlog, vem manhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa ração aqui, ó, ela tem bastante benefícios, olha, tem outros sabores, ó. Aqui, chegamos na caixa dos petiscos, eu gosto de comprar do trato urinário. Isso aqui é só salgadinho, esse aqui eu gosto de comprar. Ó, isso é natural, ó. Também, linhaça e trato de Valoriano, cuidado com a pele que eu... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se achava eu colocar aqui. Tchau. Tchau. Olha aí esse tempero, ó. Olha só, tempero vegetariano. Olha o que achamos aqui. Mas é pra cachorro e gato Que legal Que bosta Custa R$28,99 Cimento específico Ah, mas é pra cães Mas aqui tem gato também, ó, desenhado E tem origem pra... Ai, do Eric Jacan Olha só o que a gente achou O Jacan tá fazendo Rações de cachorro Que legal Minhas coleiras Pouquinhas Nossa, o meu sonho é botar uma dessas na minha filha Uma dela vai brigar comigo Olha isso, que coisa mais fofa Nossa Imagina Ai, minha Não acredito Gente Ai, olha essas coleirinhas Amor, o topzinho que tu faz Dá pra botar em cachorro Em gato não dá Em coleira Só se eu botar em coleira, né Engato em coleira No topzinho Que tu faz coisa mais linda Aham Boa ideia Ai, não acredito Olha isso De sereia Não acredito Que legal, né Vontade de levar uma pro ralo Tá vontade mesmo, né Ai, quem também ama a Mônica Que nem eu Eu adoro Eu adoro Que legal Gente, tem aqui, olha Pra passar pro cachorro no carro Isso aqui, olha Eu falei, ó Tô com a cópula no cinto Ó, tá vendo? Bota na coleirinha E ele vai preso com segurança, né Olha, capa, ó Pra banco de carro, ó Banco traseiro E tem pro banco da frente também, ó Se quiser levar o cachorro, ó Protege o banco Que legal Muito legal Cidade de brinquedos Olha a bola do Rava Ai, eu quero levar isso Pra mim Nem eu pra brincar Amor, olha a bola do Rava Aham Tinha da outra vez aqui? Não tinha Chegou Vai é igualzinha a dele Aham Eu pago metade Hoje eu vou ter metade Toda não Não, não, não dá Tem essas, ó Mas é bem fregazinha Essa aqui Que é igual a dele É igualzinha, né Igualzinha do seu Rava Tem essa aqui Mas essa aqui, ó Também, ó R$49,99 Não Por que que essa é toda? Ah, tu bota Ah, isso aqui é uma bola interativa Tu bota alguns grãos de ração E... Não, pra ele tem que ser essa É, tem que ser essa, né Anti-estress Olha o anti-estress dele, né Olha esses pneus, ó Gente, é pesado que nem pneu Pro cachorro É mesmo, é? Que legal Nossa, eu adoro essas coisas Olha esses insetos Olha esses insetos, ó Janinha Ai Eu adoro essa peça Eu levava todos os insetos daqui Eu quero levar você pra mim Comigo Todos vocês Olha isso, gente Gente, eu adoro Ai, ele faz barulho Olha aqui a solução Pro seu pet Não pegar seu chinelo Você compra um pra ele Só que Custa mais Do que você comprar um Dá o seu pra ele Vidrado nos aquários Quer ter um aquário, amor? Olha que coisa mais linda Os peixinhos Ai, eu amei esses aqui Olha que lindo que eles são, né Olha os dois Mas os dourados também são lindos, ó Ai, todos são lindos Eu sempre gostei desses doidinhos, ó Que louco, muito triste Olha, a gente passa as compras aqui na set A gente passa Nossas próprias compras sozinha E paga no cartão de débito, crédito Muito fácil É aqui, bota na sacolinha Ai, eu amei aquela flor E tem muito mais que ela planta pra gente Não, amor Você não tá passando Ai, que burro Dá zero pra ele Volta as copas E tem muito mais que ela não vai E tem muito mais que ela não vai E tem muito mais que ela não vai Você tava dormindo? Oi, filha! Oi! Oi, corexão! Olha o que tem aqui pra você! Hum? Oi, meu corexão! Coisa linda! Hum, coisa linda da sua vida! Hum, beijinhos, beijinhos e beijinhos! Ô, preguiça! Ô, preguiça! Hum? Maria, preguiça? Gente, como é que eu não vou amar isso aqui, hein? Como? Vamos lá com a mamãe? Bem, então aqui estão as compras do mês! Hum? As compras do mês, ó! Que chique! Sachês, premiums, gourmet, ó! Coisinha prudente! Às vezes não teve tanta coisa que tinha muita coisa que também falta, né? No outro momento eu levo vocês, ó! Esse petisco que é 3 em 1, cuidado com pelo, auxílio na iluminação de bolas de pelo e o trato urinário. Isso aqui vai vir tudo pra cá, ó, a gaveta dela. Quem não sabe, a dona Cida ama brincar com isso aqui, ó! Por isso que eu tenho isso aqui, ó! Vai gastar com brinquedo não, é com sacolinha, né, minha filha? Com sacola! Ela tá com brinquedo! Tcharam! E num passe de mágica, a gaveta está arrumada! Quem não sabe se dela tem uma coleção de coleiras, olha! Olha só as coleiras dela, olha! Eu adoro essas aqui de pedras, ó! Ela tem várias! Várias e várias coleirinhas! Olha essa que tem muito sorvetinho! Hum! Mostra essa coleira! Mostra a coleirinha que tu tá usando! Olha que coisa mais linda! São margaridas! São margaridas! Aí ela sabe que quando eu tô mexendo na gavetinha dela, vai sair alguma coisinha aí pra ela! Né? Olha aí, minha sua gaveta! É isso por hoje! Um passeio bem rapidinho na Pets! Faltou algumas coisas porque não tinha outras, eu já tinha! Se vocês querem mais, podem comentar que eu vou estar trazendo mais! E eu espero muito que vocês tenham gostado! Foi a primeira vez que eu fiz vlog! Vem pedir mais, que eu adoro consumir esse tipo de conteúdo! E vou estar querendo trazer também um pouquinho do meu dia a dia pra vocês! Bastante coisinha legal, tá? Não se esqueça de se inscrever e compartilhar no canal! Um beijo! E até o próximo! Tchau! 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 Obrigado.